Fala família, tudo bom? Eu tô aqui com o cara mais perseguido dos proprietários de BMW do Brasil, Natan, e você se identifique, você, se identifique. E aí galera, Maurício? Você, Maurício, é meu irmão, amigão aqui, e ele tá rodando com a gente nos Inglórios, e a gente tá na expectativa, né, que esse bicho aí, ele vai se tornar, será que ele vai se tornar Inglório também? Rapaz, não vai demorar não, velho. Rapaz, Maurício, quem sabe. Você vai se apaixonar, cara. Obrigado, galera. E a gente, assim, eu particularmente tô muito feliz que você tá rodando com a gente, viu? E você tá participando dos passeios, amanhã mesmo a gente vai ter um evento, né, beneficente, e o Maurício tá com a gente, e já já vocês vão ver o vídeo da moto dele, tá? Tá ali, ó, tá ali, ó, CB500X 2019, um achado, um prêmio que o Maurício trouxe pra gente. Mas, bom, vamos falar desse malacabado aqui, que é meu afilhado, Natan, pra quem não sabe, ele é meu afilhado nos Inglórios, e eu, na realidade, ele era afilhado de outros, né? Eu tava decidindo quem ia ser o padrinho, só que eu já me intimei, disse, não, não quero nem saber. E tomaram aí? Tomei ele pra mim. Ele, Antônio Rodrigo, e o Mateuzinho são meus afilhados, e esse bicho aqui é meu amigo, amo de paixão, e ele que inventa todos os apelidos. Vocês acham que eu sou o cara que inventa apelido? Esse cara aqui, ele não vale nada. Foi ele que inventou a maquininha de costura, né, e Antônio Rodrigo pra sacaneá-lo, ressacaneá-lo, apresentou, então, a máquina de fazer caldo de cana. Então, hoje vocês vão conhecer, depois de quanto tempo que você tá com essa moto? Eu tô mais ou menos umas duas semanas e um pouquinho, mas... Não, acho que tem mais, porque não, tem... tá quase um mês, né, não? Não, acho que não chegou o mês, não. Então, vamos botar três semanas? Vamos lá, três semanas. Três semanas que tá, e aí a gente precisava fazer logo essas primeiras, vamos chamar de primeiras impressões, né, e aí depois a gente faz mais vídeo, e aí, galera, a gente vai fazer outros vídeos falando da primeira revisão, e aí vocês também vão saber com quantos mil quilômetros você pode fazer agora na Kawasaki, mudou, né, não são mais os três mil, não. E aí a gente vai fazendo a cada revisão, o Natan, ele vai passar aqui as informações, até porque ele é da minha família, é irmão, então a gente vai estar sempre se comunicando, a gente se fala sempre, e vocês vão estar super informados sobre essa moto, que eu nem falei o nome, é uma Z400, tá? E se vocês tiverem dúvida, já coloca aqui nos comentários, até sugestão para os próximos vídeos, o que vocês querem saber dessa moto, porque aí a gente vai começar, o Natan, ele vai começar também a fazer o levantamento dele, de algumas coisas que vocês querem que ele tenha percepção, enfim. Hoje é um dia dele falar as impressões dele, as primeiras impressões, vocês viram já nesse outro vídeo aqui que eu vou colocar no card, aqui em cima, mas hoje é um dia que dá para a gente pelo menos ter uma ideia, e tem outras cocitas também que o Natan vai deixar aqui umas bombas, né? Aí me fala... Buemba, buemba, buemba. Buemba. Me fala, quantos mil quilômetros ela está agora? Mil e cem mais ou menos. Mil e cem? Isso. Tirar a dúvida de todo mundo que pergunta sempre, com quantos mil quilômetros agora a primeira revisão da Kawasaki? Primeira revisão com mil, e a segunda a cada cinco mil. Então a próxima é com seis mil, depois com doze e por aí vai. Então mudou aquela questão de que era 3 em 3, que o pessoal, ah, não vale a pena comprar Kawasaki porque as revisões de 3 em 3 mil é um troço inviável. Não tem mais isso. Não. Então é mil a primeira, você já fez a primeira. Já fiz. E você vai contar a treta que rolou. Exatamente. E você, pelo fato de ser meu afilhado, você acaba sendo um para-treta também, né? É verdade. É coisa de família, né? É verdade. Nós somos para-treta. Eu seguro muito também. Então eu vou fazer uma camisa também, e lembrando, em breve vocês vão poder comprar as camisas do canal. Não tô brincando não, isso é sério. Parece que é brincadeira que eu faço a cara aqui. Em breve vocês vão fazer parte da família podendo usar a coleção das camisas com todos os bordões que eu uso, todos os apelidos que eu uso, e numa coleção divertidíssima. E graças a esse bicho aqui a gente vai ter mais duas camisas. Maquininha de costura. E caldo de cana. Caldo de cana e agora para-treta. Então a gente vai ter uma camisa para-treta. Porque a gente é um tipo para-raio, então a gente atrai treta. Então vai ser para-treta. E aí você pode dar pra sua mãe, pro titio, pra vovó, pros amiguinhos. Eu não tô brincando não, tô falando sério. Em breve na lojinha do canal. Mas vamos lá. Me fale suas primeiras impressões. Como é que foi o uso dela, você usa todo dia. Todo dia. Me fale, qual foi a impressão que você teve. Assim, em relação às outras motos que eu já tive, eu me apaixonei pela moto. Eu queria muito ter uma Kawasaki. Fui correr atrás de uma Kawasaki e consegui. As primeiras impressões em relação às outras foram totalmente positivas. Em relação a motor, em relação a marcha e dentre outras coisas. E aí, em relação à antiga que eu tive, que era uma Fazer. Em termos de conforto para o piloto, suspensão e o banco eu achei melhor. Agora, quem reclama aí é a mulher e o filho, velho. Esse banco traseiro não dá reggae. De maneira nenhuma. Amanhã não dá reggae. Peraí, cara. A gente tá falando... Deixa eu ver se tá... Porque eu tô sem o suportezinho, então vai ter que ser na mão mesmo. A gente tá em Salvador. Só que a gente fala pro Brasil inteiro. É verdade. O que é não dar reggae? Não rola, não dá, velho. É viagem curta, velho. Não dá reggae. Meu filho, velho, que de 12 anos tá reclamando, velho. Desse banco, imagina. Manda beijo pra ele, velho. Beijo, Bernardo. Tamo junto aí, velho. Bernardo, beijão. Você vai ter que fazer um vídeo aqui comigo, viu? Com o tio Chico. Beijão, Bernardo. Então. Bernardo reclamou. Reclamou. E aí, patroa? Também. Por quê? Porque é duro, é fininho. Ele não aproveitou bem toda a... Cara, é duro mesmo. É duro, é duro. Você vê que o do piloto é macio. E o do carona é duro. Caramba. Muito duro. E não tem nem lugar pra segurar? Ou você tirou? Não, não tem. É segurar aqui mesmo ou abraçar a cintura. Peraí, sério? É, não tem aqui não. As E300 que era antecessor essa tinha aqui, né? Igual a Ninja. Mas essa não tem. Essa você segura aqui ou então abraça o piloto. Então a gente pode considerar que é uma moto solo. É, praticamente. Não tem uma utilidade... Se não tem nem o PQP pra o cara segurar, né? Não tem. Então é uma moto solo. É. E o banco do piloto? O que você achou? O conforto? O banco do piloto em conforto em relação ao que eu já tive... Pode falar, a Fazer. A galera vai querer até esse comparativo com a Fazer 250. É uma Fazer 2019-250. Do modelo novo? Do modelo novo. Eu achei o banco muito melhor. A suspensão melhor também. Entendeu? Comparado a Fazer. Comparado a Fazer. E em relação às outras também que eu tive, eu gostei muito do câmbio. Porque apesar de ser seis marchas, ela tem um câmbio longo. Não é um câmbio curto de seis marchas. Então nas trocas de marchas você alonga mais ela e é tranquilo. E num trânsito você não fica toda hora trocando de marchas. Você bota em uma quarta, num trânsito intenso e você roda tranquilo. Você cambia muito menos, né? Cambia muito menos. Me fala de consumo. O consumo dela, ela ainda está em processo de amaciamento, né? Que ela está com 1.100 mais ou menos. Mas o computador de bordo medido na caneta, ela está fazendo entre 23 a 26. Ela fica nessa variação a depender de como a gente pilote ela, né? Muito bom. Está na média aí, pô. Como eu piloto um pouco agressivo, eu dou umas esticadinhas que eu ando muito em paralelo. Então dou umas esticadinhas. Ela fica na casa de uns 24, 25. Paralelo, pessoal, é a via expressa. Aquela via expressa que vocês sempre me acompanham. É uma via de 80 km por hora. E aí, então, você está fazendo em média por semana. Vamos lá. Vamos para o pessoal entender. Porque muita gente quer comprar essa moto. Então vamos tentar falar o mais simples para as pessoas entenderem de consumo. Qual a capacidade do tanque dela, você sabe? Cara, eu não sei te dizer especificamente exatamente o tanque dela. Pode dar um chute. Eu acho que é 14 litros. Vamos lá, chute mesmo. Eu acho que é 14 litros. Os inscritos, a galera, vocês colocam aqui a correção, tá? Quem puder, coloca na... Eu li no manual, mas eu não me lembro agora. É que eu li o manual rapidinho. A galera aqui ajuda. Se a gente errar, o pessoal corrige. Então, vamos supor que 14 litros, tá? Você está conseguindo abastecer a cada semana? Como é que você está fazendo isso? Como eu trabalho em Lauro, meu percurso de casa para o trabalho é cerca de 55 km de e ir de volta. Então já é uma boa. Já é uma boa para ter uma noção. Ida e volta, né? Ida e volta. 25 km? Não, mais de 25. Mais de 25. 26, 27, é. Então, 55 km, ida e volta para o trabalho. Eu trabalho de segunda a sexta, então eu gasto com ela de combustível em torno de 50 a 60 reais por semana. Só nessa tocada ainda e voltando para o trabalho. Então, você tem aí 250 reais por mês, né? Mais ou menos. Porra, média boa, hein? A Fazer estava fazendo 38 comigo. Se pensar... Agora, deixa eu alfinetar. Claro, né? Se o Chico tem que fazer isso. Se você tivesse cometido a insanidade, a sanguice de comprar um MT-03, você não ia conseguir essa média. Do jeito que eu estou pilotando, como é uma moto que tem um torque bom, você se empolga e aí quer dando as esticadas, quer dando torque. Então, eu acho que a MT ia estar fazendo na faixa aí de uns 19, hein? Exatamente. E assim, galera, o Natan é um cara muito sensato, tá? Tudo que vocês estão ouvindo aqui, o que ele fala, ele sabe o que ele está falando. Tudo bem, ele deu a dedução lá do tanque, mas ele não vai falar bobagem. É tanto sem ele ter certeza. Você vê que ele falou, ó, não tenho certeza. Mas esse é um cara que eu realmente confio nos dados que ele fala. É um cara muito sensato mesmo. Essa moto aqui, a única coisa que ele quase cometeu uma loucura foi quando ele quase comprou o MT-03. Muitos inscritos me perguntaram, você acompanha, né, todas as perguntas. Você viu que a galera perguntou, mas tio Chico, por que você não ia, quase não deixa o Natan, ou não recomendou o Natan comprar a MT-03? Porque bebe, galera. Bebe, bebe. Bebe e... Para que você tenha ideia, a 07, eu estava lendo, a 07 está fazendo em torno, você andando bem, está fazendo em torno de 15. Como é que uma 03 eu vou comprar para fazer 19, 20 no máximo? Não, a 07, eu já tive a 07. Vamos rodar aqui para a galera não enjoar dessa posição. A 07 não é 15 não, cara. Você está falando 15 no modo agressivo. No modo é isso, no modo você... Modo louco. Cara, é. Tá, mas no modo tio Chico... Tio Chico? 26, papá. 24. Na realidade, o meu máximo, 24 km por litro. Modo tio Chico, né, 60, né, 70 com picos de 80. Mas modo louco, louco, insano, 15. Estou comparando no modo que mais ou menos eu rodo. Modo insano. Não, não chega assim insano, né. Mas é porque assim, eu saí de uma Fazer, aí peguei uma moto de dois cilindros, torque maior, 48 cavalos, então a moto desenvolve mais. Então você quer dar aquela esticadinha porque você gosta de brincar e tal, então... Você está percebendo a diferença, né? Muita, muita, muita. Você está tendo consciência de que você não pode puxar demais? Muita, e outra, eu já escapei algumas coisas, porque tipo, no trânsito, na Fazer, você dá o braço nela, ela responde e você se sai. Essa, se você puxar o braço, ela não faz curva, ela vai reta. Porque o torque dela é maior, então você pode se acidentar devido a isso, então tem que ter muito cuidado. Bom, vamos mostrar de novo essas questões de painel. Você pode mostrar o painel? E aí, os controles básicos, só para a galera conhecer, você vai fazer aqui a leitura. Olha que coisa linda, pessoal. Isso aqui é um show à parte. Eu acho esse painel incrível. E ele não é o mesmo painel da Ninja, né? Não. É diferente, né? Não, é diferente. Eu fui ontem na Kawasaki aqui de Salvador olhar uma Ninja, eu fiquei apaixonado, mas o painel dessa moto é muito mais bonito. Muito mais bonito. Muito mais bonito. A Ninja, no geral, eu acho mais bonita que essa, mas como eu gosto mais de moto naked, eu optei por essa. A Ninja tem umas aletas, tipo uns aerofóliozinhos na frente. Cara, que negócio de doido, é uma moto de 400 cilindradas, com acabamento premium, cara. Ela é. E vamos lá. Me fala aqui. Isso aqui é um RPM, não é isso? Isso é um RPM digital. Aqui, marcador de combustível aqui. Aqui é o marcador de temperatura. Tá. Ela tem o modo Eco também, que quando você está pilotando e está no modo econômico dela, ela acende o modo Eco. Aqui você tem o odômetro, né, total, 1.085 quilômetros. Tem o trip A, o trip B, e volta para o odômetro novamente. E aqui está quanto eu estou fazendo, o 22.8. Então ela tem um computador de bordo que mostra o instantâneo e o parcial. Isso, eu abasteci ela, zerei ontem, e aí como eu estou andando na pegada um pouquinho mais agressiva, ela está no 22.8. Lembrando que a ABS, dois canais, tá, pessoal? Na roda da frente e na roda de trás. Tem o marcador de KM também. Esse, esse, não, aqui é o horário, né? Aqui embaixo. O horário tem o instantâneo, que marca na hora que você está pilotando, né? O marcador normal e volta para o horário novamente. Aqui, normal, nos punhos, você tem o corta. Aqui, o start. Aqui, farol alto, farol baixo, os piscas e a buzina. Tem o ampejador na frente. Eu faço questão de mostrar o ampejador, porque tem um absurdo de algumas motos que não tem o ampejador. E vacilaram também e não botaram o piscaleta, né? Não tem piscaleta? Não, tem até praticamente um lugar aqui que poderia ser um piscaleta, mas não colocaram. É porque eu acho que a legislação brasileira não obriga o piscaleta, é um negócio meio louco, né? Full LED? Full LED, só não é nos piscas. Então, não é full LED. Então, é farol em LED. São dois estacionamentos, quatro farol normal e dois faróis... Você pode ligar aí, Natan? Ela só liga. Ligue aí para a galera ver. Aí ela é 104, tá vendo? Ah, então tem um DRL aqui, que é uma luz diurna. 24 e um farol alto. Todo em LED? Todo em LED. E o pisca não é LED. E aí, por que que eu falei? Por que que eu falei isso? Atrás também é... Não precisa ligar, não. Não precisa não. Ah, tá aceso. Aqui, ó. Quando vocês estão vendo esse flick aí na tela, é porque é LED. Fica flickando. É o seguinte, pessoal. Por que que eu frisei quando o Natan falou full LED? Eu disse, não é full LED. Porque as montadoras, elas estão praticando a mesma coisa que as montadoras de carro. Elas falam full LED, mas não é full LED. As montadoras de carro também ficam afirmando que é full LED. Não é. Full LED é quando tudo é LED, tá? Tudo é LED. E na realidade não é, tá? Os piscas ainda, lâmpada alógena. Então, só é full LED quando é full LED mesmo. E montadoras que estão fazendo isso, fiquem... Assim, não é nada demais. Mas fiquem atentos, tá? Porque isso aí é propaganda enganosa. Você não colocou nada nela ainda, né? Não, não. E esses frisos laterais? Só os frisos na roda. Mas não coloquei mais nada. Tudo aqui é original? Tudo original. Você acha que ela esquenta muito? Não percebi isso, não. Esquenta mais que a fez, eu sinto mais. Agora, em relação a outras motos que eu já vi por aí, eu não tenho me queixado disso, não. Você já chegou a rodar numa Ninja 300 ou uma Z300? Já rodei numa Z300 e numa Ninja 300. Você achou o motor... Porque eu acho o motor 300 da Kawasaki muito girador. Grita pra caramba. Você acha parecido? É parecido. Quando você dá a mão, ele grita. Então, é muito giro... Trabalha nos giros altos, né? É, agora, eu percebi em relação a fez, que eu só posso comparar com a fez, que foi a outra que eu tive, né? A com a cilindrada maior foi a fez. Então, em relação a fez, ela trabalha com a rotação mais baixa, ela trabalha mais suave do que a fez. A fez fica pedindo redução. E essa daí, não. Você trabalha com 3 mil, 2 mil RPM, ela consegue ir de boa. A gente vai botar lá na estrada amanhã, não é isso? A gente vai fazer um percurso muito longo, mas a gente vai botar na estrada. Amanhã a gente tem um evento beneficente, os Inglórios. E Natan vai estar comigo. Mas, no próximo vídeo, então, a gente vai fazer aí as percepções em... É, em segunda-feira, eu tô viajando. Eu vou rodar 210 km com ela. De ida e 210 km de volta. E vou com garupa ainda. Então, o que vocês acham, galera? A gente fazer um terceiro vídeo com as impressões de rodovia, né? Rodovia. Viagem. Você vai levar bagagem? Não, a bagagem já foi no carro hoje. Já foi, né? Então, você vai sem bagagem. Sem bagagem. Tá, mas aí, pelo menos, você vai ter... Duas pessoas e sem bagagem. Você vai ter uma percepção... É, não. Mas, na fez, você botava também. Mas, quando eu ia só. O problema é que eu fico imaginando, onde é que você vai colocar a bagagem aqui? Se for sozinho, até você consegue colocar em relação... Como eu coloquei na fez, aquela mala que prende no banco. Tá, mas como é que você vai fazer aqui? Você vai ter que comprar aquela malinha aqui, bota aqui... Você vai levantar o banco, vai colocar um... Aquela malinha. A malinha mesmo. É. Mas, e mochila, essas coisas? E vai tudo na malinha. A mesma malinha que você tinha na outra. É. É. Eu tô vendo uma moto com um apelo muito esportivo, né? Isso é legal, mas... Quando você pensa na questão prática, você vai ter que repensar. Tem que se habilitar em algumas coisas. É. Não tem nada pra prender, né? É. 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 Retrovisores, você achou legal? Eu achei... Cara, é muito lindo esse retrovisor, cara. O retrovisor, assim... Ele é muito útil. Olha que coisa linda. Porque essa aba dele aqui, ele sendo mais larga, você tem uma visão maior da traseira. E olha o acabamento aerodinâmico dele. Muito útil mesmo. Ele é muito bonito também. Você achou... É parecido com a versão anterior? Com a versão anterior. Da Z300. Isso. A experiência que você teve. Ele é diferente da Z300. Bom, agora eu quero que você me conte qual foi sua experiência lá. Com a Kawasaki. Na revisão? Kawasaki daqui de Salvador. Rapaz, a Kawasaki daqui de Salvador é uma moto de você comprar e não ter pós-venda. Você não tem pós-venda. Eu só comprei essa moto porque eu queria muito partir pra uma Z400 e pra uma Kawasaki. Por isso que eu comprei. E o vendedor, ele meio que se desdobrou e conseguiu trazer essa de um outro estado pra cá pra me ter ela. Foi um ponto positivo. Foi um ponto positivo. A gente tem que falar, né? Que ele realmente, ele foi... Ele ficou empenhado em te vender a moto. Ele fez o possível e realmente conseguiu. E conseguiu. E foi uma coisa legal. E foi. Porque eu ia pra MT-03, né? E ainda bem. Poxa. Caramba, que loucura que você ia fazer, cara. Agora o pós-venda, cara. Sinto muito informar, mas deixa muito a desejar. A Kawasaki daqui de Salvador é muito ruim. Muito ruim. De atendimento. De tudo. Até na entrega da moto. Não a pessoa que me entregou, mas sim o que a moto vem junto, o que vem junto com a moto. Até o manual veio um saco plástico. Mostrei. Eu até trouxe pra vocês verem aqui. É. Mostrei. Ele vai mostrar até como é que é o sistema de abertura. Tem uma chavezinha aqui. E aí você pode colocar o bagageiro aí também, né? É um bagageiro que você coloca os straps, né? Tem aqui e tem a parte de dentro também. Ah, legal. Tipo um porta-documento, né? Tá, então você tá mostrando pra mim exatamente como você recebeu. Ah, sim. Peraí, deixa eu ficar aqui na... Eu tô contra a luz. Vamos lá. Você recebeu o documento assim? Ah, sim. Não recebi num envelope naquela... Aquele porta... Nem um envelope branco? Não, assim. O porta do documento que me deram da Kawasaki, aparentemente tipo courino, né? Até bonitinho. E um chaveiro, tipo aquele chaveiro de montadora de carro. Com o nome Kawasaki. Tá, e aí te deram no saco assim? Me deram assim. Dessa mesma forma aqui. É, deixa eu só dar uma olhada nesse manual. Galera, por que eu tô mostrando isso? Porque eu não sei se os caras... Se as montadoras... E aí, claro, não é a concessionária só. Você vai ter a queixa já já. Você vai falar da concessionária. A gente tá falando agora de Kawasaki. Eu gosto... Gente, eu adoro a Kawasaki. Eu sempre elogio a Kawasaki. Eu acho que as motos Kawasaki e a Kawasaki Brasil são... O manual do proprietário dessa forma. Pra um cliente. Você pagou quanto aqui nessa moto? Essa moto foi 24.680. Era 24.000 aqui. Mas como ela veio de Aracaju, eu paguei 24.680, que era o preço de lá. Então você paga 25.000, quase 25.000 na moto, e você recebe o manual assim. Que prazer que o cliente tem pra comprar uma moto de 25.000 de novo. Um recado pra Kawasaki seria... Tente investir mais aqui na Bahia, porque vocês não vendem mais por causa disso. Pós-venda, a galera reclamando, porque as motos são boas. Eu tenho três semanas com essa moto, praticamente ainda não tenho o que reclamar da moto, a não ser o banco. Acho muito difícil você ter, viu? Então, investe mais aqui na Bahia, que eu tenho certeza que vocês vão vender bastante, velho. Porque aqui na Bahia a Kawasaki é fraquíssima em revenda. Muito fraco. Então, e aí eu vou falar pra vocês... Eu tô falando pra vocês da Kawasaki, que eu admiro tanto. E assim, galera, eu sempre faço questão de tacar o pau em montadora, porque montadora pra mim tem que se lascar mesmo em relação a isso. Quando tem uma crítica, vocês têm que se lascar pra poder correr atrás de cliente. Vocês têm a obrigação de tratar cliente bem. Mas eu vou falar manso com a Kawasaki, porque eu gosto de vocês. Porque eu respeito a forma como vocês, Kawasaki, são ousados. Então fica aqui minha sugestão, tá? Não vou nem dizer dica, pra vocês não pensarem que eu tô sendo arrogante. Poxa, muda essa forma de você entregar uma moto pra um cliente, tá? Não sei se foi a concessionária, não sei se é de vocês. Eu, em breve, vou fazer um vídeo mostrando as diferenças de algumas... Eu comprei duas motos zero quilômetro agora, recentemente. E eu vou mostrar pra vocês a diferença de uma e de outra. Sendo que as duas me patrocinam. As duas marcas me patrocinam. E eu vou sim mostrar a diferença. E vocês, Kawasaki, não estão nem um pouco diferentes do senso comum, da maioria. Vocês não estão fazendo diferencial na hora de entregar uma moto. Então, o cabra, ele faz um financiamento numa moto que é um sonho. A moto é maravilhosa. Mas o cara perde o tesão quando ele recebe a moto dessa forma. Sabe? É um mimo. É uma coisa que não onera. Deixa um pouco mais caro você entregar num envelope personalizado. Ou uma carta escrita, sei lá, pode ser uma carta, mas que tem assinatura do responsável pra falar o quão bem-vindo ele é. Sabe? São mimos. Que, infelizmente, a indústria brasileira de veículos aumentam os preços, mas vocês não querem aumentar a relação com os clientes. Melhorar a relação com os clientes. Eu vou fechar esse meu discurso, Natan. Eu trabalho numa empresa, e essa empresa, que é a Pixion, e eu não tô fazendo propaganda da Pixion, eu tô só falando uma experiência que eu tenho. O nosso CEO, ele levantou a bandeira pra 2020, o mote da gente pra 2020 é a gente ter relação com os nossos clientes. estreitar os laços com os nossos clientes. Esse é o nosso objetivo em 2020. Eu gostaria muito que as indústrias, as empresas, as fábricas, as montadoras, tivessem esse mesmo pensamento que a Pixion. Outra coisa, vamos lá. Me diz aí qual foi a treta. A gente quer parar a treta, vamos lá. No geral, se a Kawasaki me perguntasse se eu compraria outra moto Kawasaki, eu digo que eu compraria. Fica aqui mesmo, fica aqui comigo, mas só aí do lado da moto. Eu digo que eu compraria, mas eu não compraria aqui na Bahia. Eu ia pro Espírito Santo, pra qualquer outro lugar. Só repete pra galera, porque eu falei, só repete pra que eu te interrompi. E eu não vou cortar isso não, vá. E se o pessoal da Kawasaki me perguntar se eu compraria outra moto, me perguntar se eu compraria, eu compraria. Porque a moto é boa. Mas eu não compraria aqui na Bahia. Eu ia pra Espírito Santo, ia pra qualquer outro local que tivesse uma Kawasaki digna. Porque a daqui ia começar pela apresentação da loja que é horrível. Horrível, horrível, horrível mesmo. De parede, tá suja de graxa dentro do showroom. Pode ir falando. Me conte o que aconteceu. Eu tô mostrando aqui a moto, mas me conte o que aconteceu. Você conversou comigo, eu quero que você conte em detalhes o que aconteceu na sua primeira... Galera, é o seguinte. Na primeira revisão do cara. O Natan foi levar a primeira vez a moto pra revisão. O cara comprou a moto zero. Revisão de mil. Revisão de mil, cara. Conta aí. Parecia que você tava no boteco do Zé. Eu vou resumir só. Você não tava no boteco do Zé? Não, eu tava. Eu acho que no boteco do Zé ainda é melhor porque tinha cerveja lá no dia. Ô Zé, desculpa, velho. O finalzinho é assim, ó. Galera, ouve essa história. Eu vou ficar mostrando a moto, mas ouve essa história do boteco do Zé da Kawasaki. Eu saí da concessionária com minha revisão feita. Fui no meu mecânico e troquei o óleo da minha moto novamente. De novo? Porque eu não confiei. Porque eu não confiei. Mas diga pra onde é que você foi? Eu fui pra RL Motos. Daniel, tamo junto, viu filho? Vou deixar o card aí embaixo. Se vocês quiserem fazer a revisão de vocês, que é com segurança, tá aí. Só procurar. RL Motos. Fala com o Dan, que tá tudo em ordem lá. Beijo, Dan e Rafa. Fui, agendei minha revisão pra oito e meia da manhã, na Kawasaki. Chego lá às oito e quinze, a concessionária é fechada. Beleza, deve abrir oito e meia. E nisso tinha uma outra moto que eu estacionei ao lado. E conversando com outro cliente, ele me informou que a revisão foi marcada pra oito e meia também. Tá, a loja abriu, eu fui conversar com o gerente. Fiz, amigo, você tem quantos mecânicos aí? Ele me responde que, arrogantemente, que teria um mecânico. Eu perguntei a ele, sim, como é que você agenza duas motos pra oito e meia, sendo que você só tem um mecânico? Vai atrasar. Ele aí, com arrogância, falando comigo e com outro cliente, que eu tenho contato dele também, que tá de prova. Falou, não, aqui a gente vai entrar uma, aqui o serviço é mais demorado e depois pega a sua, mas vai ser atendido no horário. Fiz, tá, beleza, tranquilo. O gerente saiu, subiu e deu nove horas da manhã, minha moto do lado de fora ainda. Não tinha entrado. E você no horário de trabalho? E eu no horário de trabalho. Fui na recepção da oficina, que é um corredorzinho, que normalmente passa duas motos. E aí questionei o rapaz, amigo, minha revisão tá pra oito e meia e tal, e são nove horas e minha moto tá lá fora ainda. Ele chega pra mim e fala, o senhor estava onde? Eu falei, eu tava sentado ali na loja. Ele é, mas a oficina é cá, não é lá não. Eu não tenho a obrigação de ir lá chamar o senhor pra vir pra cá. O senhor teria que ter vindo pra cá. Eu falei, amigo, aqui é um corredor de uma oficina, não tem uma sala de recepção, não tem uma cadeira, não tem nada. Como é que eu vou ficar aqui? Eu tenho que estar onde eu achei um lugar pra sentar. Até porque foi minha primeira vez que eu fui fazer a revisão, eu não sei como é que funciona. E ele aí questionando, debatendo comigo, que eu tava errado, que ele não tem a obrigação de ir lá chamar e tal, resumindo. Coloquei minha moto pra dentro. Nisso tudo eu já sabia que ia ter problema, eu já fui gravando e gravei toda a conversa. E aí o gerente em cima. Saí, deixei minha moto lá e pedi pra falar com o gerente pra poder conversar sobre a situação, pra resolver, né? O gerente, o vendedor foi, falou com o gerente, o gerente disse ao vendedor que ia demorar uns 30, 40 minutos, porque estava em conversa com o fabricante. Nesses 30, 40 minutos, a revisão terminou, eu conversei com o vendedor, isso lá se foi uns 50 minutos e o gerente não desceu pra me dar atenção. Resumindo, peguei minha moto e fui embora. E insatisfeito, muito insatisfeito com a Kawasaki, a revisão de 6 mil quilômetros eu vou perder e não vou fazer lá. Eu vou fazer na RL. Não vou voltar pra Kawasaki. Mas me conte aí, enquanto vocês estavam discutindo, aí o mecânico fez o quê? Ele saiu de lá de dentro e fez o quê? Ah, sim, eu discutindo, rapaz... É o boteco, pô. Eu discutindo, conversando com o rapaz da recepção, da oficina, sobre isso, o mecânico ouvindo lá dentro, mexendo na outra moto, né, que entrou às 8h30 também, e veio, se você ficar batendo o boca aí, eu não vou fazer revisão nenhuma. Aí, eu cheguei pra ele e fiz assim, meu amigo, tudo bem, não precisa você fazer revisão não, bata o carimbo aqui, e eu pago e vou embora sem fazer a revisão, eu só quero que você bata o carimbo pra eu ganhar garantia. Aí ele, não, não, eu não disse que não ia fazer não, eu falei, você acabou de dizer isso aí pra mim. Aí, moral da história, ele voltou lá e... Parece, velho, parece o boteco do Zé, que o cozinheiro aparece, assim, sabe, ó, pô, peraí que vai sair o meninico de bode, velho. Já vem, já vem, já vem. Já vem o meninico de bode, ele com cigarra, já vem o meninico de bode, pô. Não, e detalhes? É um boteco, velho, é um boteco. E no final das contas, trocaram o óleo, tudo, tiram o filtro e tal. Quando eu chego no trabalho que eu paro a moto, trabalhei o dia todo, 4 horas que eu fui embora pra casa, eu tô vendo óleo. Pingando? Não é possível. O óleo na marca do tripé, assim, né? Pingando. Eu disse, não é possível. Quando eu fui olhar, brother, o cara botou óleo queimado na minha corrente, chega, tava preto. Sério, óleo queimado? Se tava preto e não era do motor, tava pingando na beira da corrente. Chega, melou o protetor de corrente, melou tudo. Aí eu cheguei, fui, lavei minha moto geral agora e coloquei novamente o óleo especificado. Óleo queimado, cara? Se era preto. Porque se não fosse queimado, não tava preto, tava preto no chão, preto. Quando eu passei o dedo na corrente, cheirei, preto. Tá. Ó, deixa eu virar aqui pra cá. Vamos lá. Pras pessoas verem que você é da minha família, é meu afilhado, o que que você fez? Mediante tudo isso? Diante tudo isso? Diante tudo isso aí, eu escrevi esse relato todo e fiz uma reclamação na Cavazaki Brasil, na Cavazaki daqui, no Google Maps que tem lá como você avaliar. Mandei um e-mail pra ouvidoria da Cavazaki e fiz esse questionamento nas redes sociais, no Facebook e no Instagram da Cavazaki. Que me responderam no Facebook pedindo pra mim encaminhar pra ouvidoria. E eu já encaminhei pra ouvidoria e tô no aguardo aí dessa posição deles. Você relatou absolutamente tudo? Tudo, tudo. Você sabe que você pode abrir um processo aí no Juizado de Pequenas Causas? Sim, sim. Você pode fazer isso? Mas de antemão eu preciso de uma resposta da Cavazaki pra saber se o problema é a concessionária ou se é a marca em si. Não, correto. Eu espero que seja a concessionária, porque como eu tô gostando da marca em si, eu espero não me desapontar em relação ao atendimento com o cliente. Porque eu acho que é excepcional isso aí. Bom, você vê, a moto é tão boa que você não ficou louco, porque se a moto fosse ruim e você ainda tivesse passado por isso, você vendia, né? Eu tocava fogo na porta da concessionária. Tocava, você é doido, bicho. Mas eu tô gostando da moto. Então, eu só tenho a falar bem dela. Três semanas de uso. Todos os dias eu uso a moto, tanto pra passeio como pra trabalho. Mas até agora, só quem reclama é minha esposa e meu filho devido ao banco. Natan, obrigado, cara. Valeu. Valeu mesmo. Tamo junto aí. Vamos fazer mais vídeos dela. Vamos sim, vamos sim. Tá? E vou mandar esse vídeo aí pro meu contato, a pessoa que me dá ouvidos lá na Cavazaki. E tomara que isso corra lá dentro da Cavazaki, pra eles entenderem que eles têm um produto, produtos excelentes. Mas eles precisam rever aí os processos. É, eles têm um produto bom, mas não sabem como vender. É. E não sabem como manter o clínico. Tá aí, pessoal. Z400. Eu vou agora... Posso rodar? Pode, à vontade. Então, depois desse vídeo aqui, vocês vão acompanhar um outro vídeo que eu vou fazer o Test Ride. Tenho certeza que eu vou ficar louco por essa moto e já imaginando a Versys 400 com esse motor. Ah, isso? Já imaginando. Que já me disseram que não vem... A gente tá falando em dezembro de 2019. Já me disseram que não vem agora no início de 2020. Final de 2020. Talvez segundo semestre ou final de 2020. Tá? Então, pessoal, deixa aqui seus comentários. Se vocês têm alguma treta também parecida com essa do Natan, deixa aqui também. E percebam, o Natan é o tipo do cliente, do consumidor que sabe dos seus direitos. Com certeza. Pratique também, você, os seus direitos. A loja ou a marca em si só melhora mediante a sua crítica, tanto positiva como negativa. Se for positiva, eles vão gostar e vão saber que o trabalho deles estão sendo positivos. E se for negativa, se for uma empresa de respeito e digna, vai tentar melhorar aquilo ali pra poder atender bem o cliente. Obrigado, Natan. Valeu, meu velho. Galera, beijão pra vocês. Tá aí, ó. Z400. Vamos rodar. Beijão.